Olá, meus amores, do nosso melhor cozinho preparatório CMF Antares. Gente, hoje nós estamos aqui para uma situação diferente. O que? O que? O que, Tia Ana Maria? O que a gente vai fazer aqui hoje com esse quadro assim, em branco? O que? Correção de simulado? Não! Não é correção de simulado? Hoje nós vamos trabalhar mais uma vez, um pouquinho, mais um pouquinho, a redação. Isso mesmo, gente, a redação. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a redação, lá na prova do Colégio Militar, ela equivale a 30%, aliás, a 33%, porque ela é um terço da nota de vocês na hora de compor a nota final, certo? Então, a redação, como sendo hoje, como tendo um peso muito grande na hora da composição da nota, nós precisamos ter uma atenção maior, certo? E aí nós vamos destacar hoje aqui alguns pontos do que vocês precisam saber, do que vocês não podem deixar de saber na hora de fazer a redação, lá na hora da prova, no dia 17 de outubro, ok? Então, vem comigo. Olha só, gente, a prova de redação, ela vai ser junto com a prova de português, vocês já sabem, né? Quando vocês forem fazer lá a redação, certo? O que é que vai acontecer? Como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, e aí eu vou colocar aqui. Primeira coisa, verificar, ó, ler a proposta. Ler a proposta. Por que é tão importante fazer essa leitura antes? Porque lá, na hora, você vai poder fazer o quê? Você lê a proposta, você vai fazer a prova. Você já vai pensando o que é que você pode utilizar para a hora da sua prova. Agora, lembrando que não pode copiar trechos de textos, tá certo? Então, aqui, ó, não pode, não pode, não pode copiar trechos de textos. Não pode, certo? Isso aqui é muito importante. Terceira coisa, gente. Vocês vão olhar. Se eu fiz a leitura da proposta, o que é que eu vou fazer depois? Vou colocar aqui, redação. Redação, certo? CMS. Qual é a terceira coisa, tia Rosângela, que eu preciso saber? A terceira coisa é, você precisa identificar na proposta qual é o tipo, qual é o gênero, o gênero que ele está pedindo. O gênero pedido na redação. A partir disso aqui, você vai fazer o que, gente? Você vai, você vai pegar o gênero que ele pediu, vai lembrar das características, características do gênero. Do gênero, tá? Então, aqui, você vai verificar quais são as características daquele gênero. Por exemplo, se lá ele pediu uma carta pessoal, você sabe que vai ter local e data, você vai ter vocativo, vai ter a saudação inicial, vai ter o corpo do texto, não vai poder assinar, vai ter que ter a saudação final, certo? Tudo isso. Se for uma carta de leitor, você vai também fazer essa mesma estrutura, sendo que você vai ter naqueles parágrafos, você vai colocar a sua opinião, a argumentação e a sugestão, certo? Mas, e aí, tia, se for uma narrativa, você vai ter que lembrar dos cinco elementos da narrativa. Quem, quando, onde, por quê, o que foi que aconteceu, tudo bem direitinho, os personagens, enredo, conflito, tudo. E aí, você vai ter que colocar, você vai ter que verificar, por exemplo, se o tempo que ele está pedindo é definido ou indefinido, ou se ele não fala sobre isso. Você tem que ver se o espaço é definido ou indefinido. Ele diz, olha, faça uma redação. Imagina que você está na sala de aula, aí o espaço é a sala de aula, certo? Os tipos de personagens, o foco narrativo. Então, você vai ter que ver tudo isso. Então, se for, olha só. Se for narrativa, se for narrativa, você tem que verificar o quê? Os elementos, elementos da narrativa. Da narrativa, certo? Quais são os elementos da narrativa? O foco narrativo. O foco narrativo. Se é em primeira ou terceira pessoa, tá? Primeira ou terceira pessoa. Você vai ter que verificar, você vai ter que verificar as personagens, quem seriam as personagens, se ele faz alguma exigência, se você está envolvido na história ou se não está. Você tem que verificar o espaço, o espaço, se ele é determinado ou não. Então, o tempo, certo? E o enredo. O enredo, lembrando que no enredo eu tenho o quê, gente? O conflito, o clímax e o desfecho, tá? Conflito, o clímax e o desfecho. E o que é o clímax? Lembrando que o clímax é a parte mais intrigante da história. É aquela que, quando está no auge, que você sabe que dali vai para o desfecho, certo? E vai ter a introdução que é onde você vai colocar os elementos da narrativa, certo? Então, você tem que lembrar tudo isso se for uma narrativa. E dentro da narrativa, gente, vocês precisam lembrar também que eu tenho vários tipos de narrativa. Eu preciso ter o quê? Eu preciso saber se é uma narrativa de aventura, se é uma narrativa de mistério, se é uma narrativa comum, que eu posso colocar que eu estou livre para fazer a minha narrativa, se é uma fábula. E aí, os personagens vão ser diferentes. Então, tudo isso que nós já colocamos para vocês. Então, na hora da redação, você tem que fazer o quê? De novo, ler a proposta. Lembrar que não pode copiar nada, nenhum trecho dos textos. Você vai olhar o gênero solicitado. E a partir do gênero, você vai verificar as características desse gênero. Aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Certo? E aí, professora? A partir disso, o que é que eu vou fazer? Aí sim é que você vai começar a construir a sua redação. Outra coisa que a gente precisa pontuar aqui, gente, e aí a gente não sempre está batendo na mesma tecla. O rascunho. Rosângela, mas eu vou perder tempo no rascunho. Vai não. Você vai perder redação se você não fizer rascunho. Por quê? Porque o rascunho é a própria redação. Mas é lá onde você vai poder tirar uma palavra, colocar outra, verificar os acentos, verificar o ponto, se está correto, se não está. E é nela que você vai construir tudo. A folha definitiva de redação, ela não é nada mais. Do que você passar a limpo, certo? Para a folha definitiva. Quando é que eu vou passar para a folha definitiva, tia Rosângela? Quando minha redação estiver pronta. Então, aqui o rascunho, ele vai deixar a tua redação, redação pronta. Redação pronta. E aí, quando a minha redação estiver pronta, é que eu vou fazer na folha definitiva. Professora, então, o rascunho não é a mesma coisa da redação pronta? É, gente. Isso aqui, ó, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só que eu estou dizendo para vocês que isso aqui é igual, certo? É a mesma coisa. Eu estou dizendo para vocês que nele, no rascunho, ela vai ficar pronta, por quê? Porque é nela que você vai lapidar a sua redação inteira, tá certo? E aí, depois, por último, é que você vai passar limpo para ela ficar bonitinha. Por quê? Porque o colégio militar, ele verifica muito, muito mesmo o aspecto visual, visual da redação. Então, se ele verifica o aspecto visual da redação, eu não posso ter rasuras, eu não posso ter nenhum tipo desses problemas, certo? Com relação à redação. E aí, professora, mas mesmo assim, passando a limpo, eu ainda errei uma palavra, escrevi errado. O que é que eu vou fazer nesse caso? Vou passar um corretivo, Tiana Maria? Não. Não? Não, gente, não vou passar um corretivo. O que é que eu vou fazer? Eu escrevi lá uma palavra errada, eu vou passar um traço, certo? E vou continuar aqui a minha redação normalmente, como se eu não tivesse feito. Porque, primeiro, você nem pode levar, né? Já começa por aí. Você nem pode levar o corretivo. Então, o corretivo, ele é proibido. Segundo, aí, como se você não vai ter corretivo lá, você não tem como passar. Se você levar o corretivo, o que é que ele vai dizer? Você levou sem poder. E aí, o que vai acontecer? Vai ser eliminado, né? É do concurso. Então, não pode, gente. Não pode de jeito nenhum, tá? Então, todos esses aspectos aqui, gente, vocês precisam entender que a hora da redação é uma hora que você precisa estar tranquilo, uma hora que você precisa estar calmo. Então, o que é que você faz? Você pode ler a proposta e ir fazer as outras questões e depois você volta. Ou, então, você já pode fazer a proposta, fazer o rascunho, já deixar pronto e depois ir fazer a prova e depois ir passar ali. Pode também, tá? Então, cada pessoa vai, na verdade, vai verificar o que é que acha melhor fazer. Mas não pode perder tempo. Por quê? Porque você só tem uma horazinha a mais pra fazer essa redação, tá? Então, aquele horário vai ser aquele horário pra prova toda, gente. Pra toda a prova, matemática, português, tudo, né? Então, o que é que vai acontecer? Antes, não. Antes você tinha aí tudo separadinho, tudo bonitinho, uma hora a mais e tudo. Agora, não. Agora você faz tudo, certo? Então, tem que ter esses cuidados. Nós temos uma mudança esse ano, uma mudança na estrutura da prova, uma mudança na estrutura da redação, uma mudança na estrutura da correção. E tudo isso precisa ser verificado por vocês. Tá certo? O que é que eu tenho que falar mais aqui pra vocês? Então, essa situação do rascunho, ela é importantíssima. Vocês não podem deixar de fazer um rascunho pra deixar a redação pronta pra hora de passar limpo, ok? No mais, gente, vocês precisam chegar cedo, precisam acordar cedo, acordar dispostos a fazer a prova, irem tranquilos, concentrados. Vocês precisam deixar tudo organizado um dia antes. não podem esquecer a blusinha do Antares pra ir bem bonitinho, pra gente ficar lá, uuuuh, cadê você? Pulando de calma, né? Na hora lá, a gente não faz isso pra desconcentrar, nem nada a gente faz. Por quê? Porque a gente quer dar um incentivo a vocês, mostrar que nós estamos ali com vocês, que vocês vão entrando, nos representando, levando tudo que vocês aprenderam do Colégio Antares ali, pro Colégio Militar, certo? E é por isso que o Colégio Militar, ele tem sido assim, a gente tem muitos alunos do Antares lá, por isso é que o Antares, ele tem sempre se destacado há muitos anos, há tantos anos, no Colégio Militar, certo? Então é isso, eu queria que vocês realmente não esquecessem nada dessas situações aqui, nenhuma dessas características, certo? Aqui eu coloquei realmente como um exemplo, vocês precisam entender que o foco narrativo, ele tem que ser pedido, se ele não for pedido, você tem que verificar, foi pedido, não foi, aí você fica à vontade. Foi pedido, tem que fazer o que a proposta pede, certo? Na carta, né, tia? Na carta, aliás, em nenhum momento, gente, vocês não podem se identificar. Tem outra coisa que eu queria, às vezes, eles pedem o título, gente, o título, ele tem uma linhazinha própria para ele, certo? Geralmente, então, o titulozinho, ele está lá, bonitinho, numa linha própria, se ele pedir, é obrigado, se ele não pedir, você fica à vontade, geralmente, eles pedem, e mais, ah, Rosa Jo, ele não pediu, mas não, não vou fazer não, é bom que faça, né, é bom que faça, por quê? Porque ele mostra que vocês têm criatividade. O que é que a redação do CMF, ele quer acima de qualquer coisa? Olha só, ele quer, primeiro, que vocês, o que é que é cobrado, o que é que é exigido, exigido, ele quer que você saiba utilizar a língua, né, a gramática, que você saiba utilizar as palavras, utiliza, tem uma boa ortografia, certo? A ortografia, certo? Ele quer que você tenha uma letra legível, letra legível, certo? E ele quer também que você tenha, olha só, criatividade, criatividade, certo? Fora a criatividade, que você saiba os gêneros, que você saiba realmente os gêneros, os gêneros textuais, que você saiba escrever os diversos gêneros textuais, então, basicamente, ele quer isso, e que você saiba ser coerente, ser coerente, o que é ser coerente? é utilizar os conectivos certos, para que a sua redação não fique contraditória, certo? Então, você não pode deixar a sua redação contraditória, e aí, nesse caso, ele vai pedir coerência, ou seja, se eu digo que eu sou um menino estudioso, eu não posso mostrar lá no meio da redação que eu estava fazendo bagunça, se eu não estudo nada, certo? Eu vou estar me contradizendo no que falo, tem que ter cuidado com isso, então, o que ele quer, na verdade, é que você saiba, isso aqui, que você saiba utilizar a gramática, acentuação, pontuação, principalmente, ortografia, que tenha uma letra legível, que tenha criatividade, isso aqui conta muito ponto, que você saiba os gêneros textuais, também conta muito ponto, e que você seja coerente, certo? Diante de tudo isso, não tem erro, qual é a redação, qual é a pontuação que vocês vão tirar, se vocês fizerem tudo isso? 10, ok? Então, é isso, gente, eu espero que vocês, realmente, lembrem de tudo isso, não pode esquecer, de, do que eu falei aqui, certo, gente? Lê a proposta, verificar os gêneros pedidos, certo? Verificar as características, desse gênero, fazer o rascunho, e passar para a folha, definitiva, beleza? Então, aí, só mais, como uma dica, para vocês, como um momento, realmente, para a gente sair, um pouquinho, dos conteúdos, e entender, como funciona, a redação, do colégio militar, tá bom? Então, beijo, gente, até mais, e aí, qualquer dúvida, nós estamos, aqui sempre, e nas aulas do Meet, aos sábados, beijinho, tchauzinho, e aí, e aí, e aí, Abertura